Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal DG Explica. Para quem nunca me viu aqui no YouTube, meu nome é Douglas e quem me acompanha já há alguns anos aqui no canal sabe que a gente está sempre trazendo novidades, todo mundo gosta, ajudando as pessoas a escolherem, a resolverem problemas relacionados a smartwatch. Pois é, hoje eu trago mais uma super novidade para vocês e talvez seja a maior e melhor que eu vou trazer aqui no canal porque eu estou muito feliz porque eu consegui realizar mais uma meta importante para mim pessoalmente e essa meta que eu consegui realizar vai ajudar a muitas pessoas, porque quando eu criei esse canal a meta principal é o que? É ajudar as pessoas, né? Então o que eu consegui realizar aqui? A gente criou um curso sobre smartwatches, isso mesmo. Trabalhando há alguns anos com smartwatches, né? Além aqui do canal eu revendo esses produtos. Então a gente todo dia está lidando com clientes e eu recebo muitas mensagens aqui no canal, na minha loja, no WhatsApp, no Instagram de pessoas que não sabem qual escolher, qual escolher, compraram um smartwatch errado, né? Levaram golpes, comprou um smartwatch que não está funcionando direito, o smartwatch estragou e eu sempre estou procurando o que? Ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Como que conserta o smartwatch? Será que ele funciona no iPhone? Será que esse smartwatch é bom para praticar esportes internos, externos, sincroniza com Strava, Relieve? Bom, esse tipo de dúvida a gente está sempre retirando aqui, mas é praticamente humanamente, melhor dizendo, impossível ajudar a todas as pessoas, né? Então, com o passar dos anos, ficou meio que impossível de ajudar todo mundo. Então eu resolvi gravar um curso bem completo, em parceria com uma empresa seríssima que é a Qbook. Então nós gravamos esse curso juntos aqui, eu que trabalho há 10 anos com smartwatches, então tudo que eu sei hoje eu aprendi na prática, eu errei muito para chegar onde eu cheguei. Então eu conheço bastante sobre o mundo dos smartwatches. Então, o que eu fiz? Eu resumi tudo o que eu sei nesse curso. Então, principalmente para quem vai revender, trabalhar com a venda de smartwatches, ou já está trabalhando com esses produtos aí, esse curso vai cair como uma luva. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com smartwatches, eles não entendem o mínimo. Então, se você tiver o conhecimento mínimo sobre smartwatches aí, você vai largar na frente. E não falo nem sobre vendas, tá pessoal? Porque o que acontece? Quando eu comecei a vender smartwatches, eu tinha muito problema com qualidade, produtos muito baratos, aqueles produtos muito populares que todo mundo está vendendo. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi sair da manada e vender produtos que eu realmente conheço, que são bons. Então, nesse curso a gente vai bater sobre essas coisas. Quais marcas trabalhar, os melhores produtos, produtos que não dão defeito, produtos que o cliente realmente vai comprar, não vai ter problema. E até mesmo você que está precisando comprar um smartwatch para você aí, esse curso vai servir para você, porque eu bato aqui várias questões relacionadas à escolha de um smartwatch. Então, eu ensino desde a escolha de um smartwatch mais simples, aquele smartwatch para você usar no dia a dia, receber as notificações de WhatsApp, WhatsApp Business, e-mails. Sabe você que trabalha com plataforma de pagamento? Vendeu? Você vai receber aqui mensagens para você não precisar ficar retirando o seu celular do bolso. Eu ensino a escolher smartwatches para práticas esportivas internas e externas. Ah, Douglas, eu pratico ciclismo, caminhada, corrida, triatlo, né? Então, tem que ser um smartwatch o quê? Com GPS integrado, sincronização com Strava. Então, a gente passa isso tudo aqui para vocês. Douglas, eu preciso de um smartwatch com sistema de pagamento. Eu quero um smartwatch sem a necessidade do meu celular. A gente passa para vocês aqui como que funciona. Se funciona em Android, como que funciona no iOS. Enfim, a gente parte aqui todas as principais dúvidas relacionadas aos smartwatches. E, pessoal, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Conhecimento é riqueza. Então, a partir do momento que vocês adquirirem o conhecimento que a gente vai passar para vocês aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, para a sua equipe, para a sua loja. Então, você que tem uma loja, vai começar a revender, vai começar a vender. Já está vendendo, está levando muito prejuízo. Sabe aquelas devoluções que a gente vende? O produto estraga, o cliente reclamando que não recebe notificação. A gente bate essas dúvidas sobre configuração, tudo aqui nesse curso. Douglas, mas eu vou aprender mesmo? Vai aprender, porque eu ensino na prática. O que eu falo aqui no meu canal, o que eu faço no meu dia a dia, porque eu tenho loja, todo dia eu resolvo problema com clientes, eu vou falar aqui no curso para vocês. Está certo? Então, vale muito a pena. Então, se você tem uma equipe de colaboradores, não sabe indicar o smartwatch, não sabe as funções, como é que conhece o smartwatch, se conecta no Android, no iOS, se conecta em qualquer celular, se recebe chamada, se é a prova d'água, enfim. Vai ser muito útil para você. Vai evitar que você tenha aqueles famosos e chatos, prejuízo, aquelas ligações de clientes na segunda-feira, que o relógio foi para a piscina e entrou água. Então, a gente vai falar tudo sobre aqui, nesse curso para vocês. Não vai ficar dúvidas, está certo? Então, vale muito a pena. Vai agregar muito, mas muito conhecimento para você, para a sua equipe, para a sua loja, para que você saia da manada, você seja um destaque no mundo dos smartwatches. Vender, todo mundo vende. Entender, são pouquíssimas pessoas que sabem entender desse assunto. Por exemplo, o smart apagou a tela. O que você vai fazer? Vai simplesmente recolher e devolver o dinheiro para o cliente? Muitas das vezes tem solução, solução simples, prática, que você vai conseguir resolver com esse curso aqui, pessoal, porque eu faço isso todo santo dia. Mas, como eu disse, chegamos para um certo ponto que é difícil a gente passar aqui todo o conhecimento em vídeos do YouTube. Então, por isso que eu juntei tudo o que eu sei, todo o conhecimento adquirido ao longo desse tempo, tudo o que eu aprendi na prática, bater na cabeça, errando, eu passo para vocês nesse curso aqui. Então, se você vai comprar, se você vai revender, vai ser muito útil para vocês. Eu tenho certeza absoluta. E aí, tem algumas coisas bem interessantes, né? Então, vocês vão poder comprar esse curso e parcelar no cartão. Não tem que tirar o dinheiro ali e pimba, né? Então, você vai conseguir parcelar. Agora, sabe outra coisa muito importante? Vocês vão conseguir assistir esse curso aqui por sete dias, sem pagar nada. E aí, se você chegar à conclusão que vai realmente agregar coisas para você aí, você faz o pagamento. Então, a gente realmente quer que esse curso sirva para você. Eu tenho certeza que vai servir. Então, a gente preparou realmente um curso bem bacana. Tem uma equipe pronta para atender vocês. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, está aqui abaixo. E no primeiro comentário fixado, só vocês clicarem. Vocês vão ser direcionados para Qbook. Vão ter lá uma equipe, vai ter um chat, um WhatsApp para atender vocês da melhor forma possível. Então, ficou alguma dúvida? Vai lá, clica, conheça. Não vai pagar nada para conhecer, pessoal. Então, ah, Douglas, mas eu não uso, eu não vendo. Mas você, com certeza, conhece alguém que está trabalhando, está passando por dificuldade, está com problema, está querendo ganhar uma renda extra. A gente ensina isso aqui também. Então, vai servir para praticamente todo mundo aí. Principalmente para quem está ligado nesse mundo dos smartwatches, que cresce a cada dia. E a tendência é que daqui para frente, esse mercado dos smartwatches exploda, cresça muito, pessoal. Acessórios, smartwatches. Então, assim, é uma coisa fantástica, é uma coisa que mudou a minha vida. E eu quero que esse curso mude a vida de vocês também. Tenho certeza que vai mudar, porque foi feito com muito carinho e dedicação aí. Tá certo? Então, o link vai estar aqui abaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Clica, conheçam. Indiquem, compartilhem com seus amigos aí, com aquela pessoa que conhece, que está precisando, que está vendendo, não sabe, está batendo cabeça, levando prejuízo. Que, de certa forma, você vai ajudar uma pessoa indiretamente. A função do canal, como eu sempre falo, é ajudar as pessoas. E esse curso aqui, mais uma vez, é para ajudar também. Show de bola? Tá combinado? Pessoal, fico muito feliz de ter concluído esse curso aqui. Era uma meta que eu tinha. Eu fico muito feliz quando eu faço esse tipo de coisa para ajudar as pessoas. Quem conhece meu canal sabe que eu sou assim. Então, é bem bacana ter concluído. E eu espero que seja muito útil para vocês aí. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau!